Música Coca-Cola Boa tarde a todos, queria dar as boas-vindas à conferência Música 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 E aí E aí E aí E aí E aí Eu posso fazer algo que eu fiz? Eu vi aí Eu vou colocar coca-cola Eu vou colocar hanekeen Acontece com você Muito obrigado Obrigado É um bom É um bom É um bom Coca-cola, Colrock Nation Coca-cola, Colrock Nation Nós podemos trabalhar com você Ok, Bart Eu posso escolher entre Coca-cola ou Heineken Ou três vezes É um bom Ok Muito obrigado Obrigado De Red Devils amam Coca-cola Não Não deve ser, não deve ser. Mas nós todos abençamos a sistema, muitas vezes. E depois... Veremos, eu acredito. E depois... Você sabe como? Eu acho que isso é muito impressionante. Não, não. Não, 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 não. Não, mas não está em casa. Não, mas não está em casa. Ele está passando por uma pedaça. Ele está assim, pegou e pude a água. Ele só comprava a água. Ele não consegue o poto. Não, não é isso. Não, não é isso. Ele não está vendo. Nós não estamos vendo. Vocês estão vendo a gente, os jornalistas estão vendo, mas nós vamos começar em 45 minutos, para o que já aconteceu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.